Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado. Hoje, dia 13 de 8 de 2020, e olha aí, o nosso índice corrigindo e arrastando com ele. Há ações que tinham subido bem e agora estão devolvendo. Você precisa entender de indicadores e correlação. E a gente vai tentar falar disso nesse vídeo e você deve aproveitar esse conteúdo. Chegou no nosso canal agora? Faça como todas as antigonas e antigões. Já deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreva no nosso canal. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo. Porque assim você não fica de fora, continua aprendendo e ainda ajuda o nosso trabalho. Vamos juntos? Já de olho na tela, esse é o nosso índice. O tempo é o diário. Como vamos falar do nosso índice? Também vamos falar das nossas ações. Por responsabilidade, eu sou obrigado a dizer a você que nada do que eu digo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso. E não passa disso. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira isenta e responsável. Tenha juízo com o seu dinheiro. Estude muito antes e só depois você opera. Já de olho nas ações que a gente gosta de tomar conta. Na abertura e fechamento de mercado, IRBR 3 hoje. Andando de lado, tentando subir e corrigindo um pouquinho, nada de mais movimento de mercado o nosso índice. Agora está corrigindo. Olha aí, essa área que ele está brigando para não perder. Então, IRBR acompanha o movimento. Por hora, o pivô de alto está mantido. Enquanto ele não perder o fundo, tudo igual. Para o investidor de longo prazo, nada muda. Para você que opera no Day Trade, Swing Trade, o seu tempo é o 5 e o 15. Fique muito esperto. Na tela, a dona Oi, que fez uma linda subida hoje. Tocou aqui os alarmes. Tudo bem, olha aqui, ela chegou a tocar um teto R$ 1,79, R$ 1,79, mas agora está devolvendo um pouco. Agora, são 15 horas e 18 minutos. Nosso mercado rola até as 17, então muita água ainda vai rolar. Mais uma vez, o estudo pelo gráfico facilitou quem quis entrar no papel da maneira certa. Como eu digo sempre, nada de notícias, operar só o gráfico. A gente fez um estudo, se preparou e aí sim, deu para fazer uma excelente operação. E vai aparecer aquele e aquela que não se rende, acha que o mercado é movido a notícias. Nós temos só no índice 74 ações. Eu não vejo essa quantidade toda de notícias. No total, se não me engano, são 400. Pois bem, por que não fizeram subir aqui, aqui e aqui? Todos esses dias tiveram notícias. Aliás, eu nunca vejo um dia que não tenha pelo menos 100 notícias da dona Oi. Mas quando o gráfico diz para você que vai aparecer uma oportunidade que você deve se preparar, e nós inclusive falamos isso aqui, contamos os dias da lateralização e dissemos que era bom jogar nos tempos menores e se preparar, pois bem, está feito. Lógico, tem sempre o teimoso, mas o mundo é feito disso mesmo, de pessoas que se preparam e de pessoas que se impressionam. Mas Dom, a dona Oi está devolvendo. A dona Oi está devolvendo e muitas outras ações estão devolvendo e vão devolver. Olha o índice. Corrigindo, tocando suporte e tentando recuperar. Agora, 15 horas, 30 minutos. Por isso eu digo a você que você precisa entender do movimento do índice para operar as ações. Se essa subida da dona Oi fosse em um dia de mercado para cima, lógico, seria uma subida muito mais bem estruturada. Quando o mercado como um todo desce, as ações do mercado costumam descer com o mercado. Existem exceções, sempre vão existir, mas no geral é assim. Mais um exemplo disso, LREM, que começou o dia lá em cima com gap de alta. Olha a carinha aqui, coloca nos comentários. E depois disso, quem bateu na compra aqui às 10 da manhã, olha aí, está vendo uma correção de 3,5%. Por isso eu tenho operacional e por isso eu divido com vocês. Mas Dom, de vez em quando eu perco uma excelente operação que começou às 10 e deu certo. Tudo bem, de vez em quando não vai trazer para você prosperidade. O que traz para você prosperidade é você sempre fazer a coisa de maneira certa. Outro papel que fez uma excelente subida hoje, só que em gap de alta. Não dá para fazer nada. Quem está embarcado se dá bem, quem está de fora sorri e acena. Quem tenta entrar nessas horas, pode ser que entre num momento inapropriado e só veja a correção. Todo mundo ganhando dinheiro porque já estava no papel aqui e essa pessoa que entrou aqui vê uma correção. E hoje, logo cedo, recebi várias ligações e mensagens. Pessoas que queriam comprar via varejo no leilão, queriam entrar de qualquer forma no papel. O que eu faço nessas horas? Eu não faço nada. Quando um papel lança balanço ou há um fato relevante que o papel vinha em tendência de baixa e o papel faz um gap de alta, eu não faço nada. Eu deixo isso acontecer. E eu digo sempre a vocês, parece chato, mas é verdade. Você opera o mercado, não deixa o mercado operar você. Você perde oportunidade, mas não perde dinheiro. Você primeiro cuida do seu capital, daquilo que você ganhou, para depois tentar entrar em outra operação. Simples. É um reloginho, aquela batida sempre igual e você vai prosperando. Fique inventando que você vai descobrir que o prejuízo tem um nome. Aventura. E eu digo a você, fique de olho no índice, fique de olho no S&P, olhe as correlações do seu papel, porque você precisa aprender isso. Olha aqui. Até a 1h30, 2h da tarde, o mercado estava de lado. Você pode perceber que existiam várias ações em alta ou ações andando bem, se segurando. Mas depois desse horário, perdeu essa zona aqui e passou a corrigir. E você vai observar que várias ações que estavam subindo bem, como o WEG, olha aqui, começaram a corrigir. Isso é entendimento de mercado. Parar de achismo, parar de fazer pergunta para os outros e simplesmente olhar na tela e ver a resposta ali para você. Você quer ser a pessoa que faz perguntas ou quer ser a pessoa que tem as respostas? É só estudar. E agora, 16 horas, 1 minuto. Olha aqui, o nosso índice vindo testar aqui. Nesse suporte, perdendo esse suporte, a correção pode ser mais forte. Por isso, os papéis que sobem muito acabam voltando. Nada de mais entendimento de mercado. Olha aqui o que WEG fez. Fez uma subida linda e agora está devolvendo quase tudo. Por que isso está acontecendo? Porque o índice está corrigindo. E nessa hora, o pânico aparece. Mas Dom, eu não consigo entender isso. Eu não venderia as minhas ações. Eu não ficaria preocupado. Isso depende do tamanho do seu patrimônio. Você tem que imaginar de uma maneira maior. Imagine você que a cada 1% que o índice desça, ou que uma ação desça, você perca 100 mil reais. Ou você perca 1 milhão de reais. Depende aí do investimento da instituição que está posicionada. Você acha que essa instituição vai esperar cair 2, 3, 4, 5%? Ou ela vai sair ao primeiro sinal de perigo? Mas Dom, está caindo e tem a ação subindo. Sim, você deu uma olhada aqui no IFNC. Eu já passei para você. Você tem que olhar o IFNC. Ele tem peso no nosso índice. Vamos olhar aqui o Bradescão. Olha o Bradescão hoje. Corrigindo. Quer dar uma olhada no Itaú? Olha o Itaú. E se você olhar os outros, a situação vai ser essa. Quando você tem um setor que é responsável por 35% do peso do índice, está corrigindo. E aí você procura também outras ações com peso enorme no nosso índice. Olha aí. Petro e 4 corrigindo. E olha a Vale corrigindo. Como é possível você ver o índice subindo com os bancos corrigindo. Petro e Vale corrigindo. E olha aí. A correção só aumenta. Se continuar assim, a gente perde os 100 mil pontos. Aí a coisa fica séria. Você precisa entender do índice, precisa entender do S&P, precisa entender de indicadores para investir com clareza. Porque ao primeiro sinal de alerta, você pode tomar uma decisão e se proteger. Mas se você não entende, fica olhando para a tela, vendo o movimento do papel e não está entendendo nada porque o papel está fazendo isso, aí fica complicado. Sabe o que você faz? Você vai atrás de notícia. E até você ler a notícia, a decisão que você tinha que tomar não foi tomada. E agora a gente vai dar uma passada rápida. Vai ver que via varejo começou muito bem. Está devolvendo porque o índice está corrigindo. Olha aqui. Lojas Renner começou muito bem. Está corrigindo. Está vendo? Dona Oi, que fez uma excelente subida, também está devolvendo. Isso é movimento de mercado. Uma coisa atrelada à outra. Vamos olhar aqui a Tia Maga. Olha aí. Tia Maga fez uma linda subida e está devolvendo. Papéis do índice. O índice está corrigindo. O mercado está corrigindo. Leva os papéis juntos. Você vai ficar procurando no seu telefone, no seu computador notícias, ou você vai saber onde procurar a resposta imediatamente? Vai achar a resposta aqui. Está vendo isso? Correção no índice. Para você que quer aprender de verdade, quer operar mercado, quer ganhar a sua vida, quer trabalhar na frente do computador fazendo dinheiro, perdendo dinheiro às vezes no stop, você tem que entender bem disso. Então, um dever de casa para você descobrir quais são as 74 ações do índice e quais são as 24 mais importantes, de maior peso. Você descobrindo isso, o que você faz? Você coloca um radar nessas empresas e fica de olho no nosso índice. Você vai investir com mais propriedade. Eu venho aqui todos os dias para transferir conhecimento e experiência. E nada melhor do que captar esse conhecimento e essa experiência sem ter que pagar por ela na prática. E quando eu digo pagar, não é pagar por um curso. É pagar com erros. Quando você compra na hora errada, quando você vende na hora errada ou quando você deixa de entrar. Quando a gente presta atenção em uma pessoa que sabe um pouquinho mais que a gente e ali capta um conhecimento, e isso é muito importante, antigamente se dava muito valor ao conselho dos mais velhos. Eu não sou tão mais velho assim que vocês, mas já tenho alguns calos aqui na minha mão. Por isso, posso passar para vocês um pouco disso. E quem fizer uso disso de maneira certa, vai se dar muito melhor do que ficar tentando inventar a roda. Quem tenta inventar a roda tem um trabalho desnecessário. Minhas amigas, meus amigos, se esse vídeo tirou uma dúvida, trouxe um novo saber ou faz parte de um conteúdo que você julga relevante, deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreve? Clica no sininho e marca todas, porque assim, toda vez que eu der uma aula dessa, você vai ser notificado. Isso é muito importante para nós. Mais que isso, compartilhe o nosso material nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de Telegram e WhatsApp, porque assim, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e nós juntos podemos ajudar um número cada vez maior de pessoas. Eu sou o Dom, continuo aqui, segurando a escada do saber, para que você possa acender ao conhecimento. Esse é mais um vídeo para o site domb3.com.br e para o grupo Tropa de Elite B3. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até o nosso vídeo de abertura de mercado amanhã, às 9h21 da manhã, se Deus quiser. Ei! Menina, menino, vai aonde? Enzo? Kael? Vocês dois que são gêmeos? Filho do Jarley? Vocês tomaram banho? Comeram tudinho? Olha lá, rapaz, eu sou amigo do seu pai e vou ligar para ele, hein? Quero ver. E ó, beijo do Dom para vocês.